De Ubiratã. 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 Sou de Serro. Serro. Serra do Queijo. Serra do Queijo, terra boa, tem um folclore bacana demais aqui. Tem muito, um monte de viola também lá. É, com certeza. Então vamos mostrar mais uma cantiga dessas raizonas pro nosso Brasil. Vamos fazer cuitelinho, meu parceiro. Posso então aproveitar e oferecer cuitelinho pro parceirão, que é o Pena Branca. Pena Branca que é uma figura maravilhosa, desde que o Xavantinho faleceu. A gente tem feito muitos shows juntos. Pena tá precisando até vir pro Viola Brasil. Então vamos oferecer pra ele o cuitelinho, hein? Sim, espera um dia a gente, né? Conhecer pessoalmente, né? É uma figura óbvia, maravilhosa. Cheguei lá, beira do porto, onde as ondas se espalham. As graças dão meia-volta e sentam na beira da praia. E o cuipelinho não gosta. E o botão de rosas cai. Mas quando eu vi da minha terra despedida aparentalha, Eu entrei em Mato Grosso, dei pernas paraguaias. Lá tinha a revolução, enfrenta e voltas batalha. A tua saudade corta, peito aço e navalha. A tua saudade corta, peito aço e navalha. O coração fica abrindo, bate uma outra falha. E os olhos se enchem d'água e até as vidas se atrapalham. A tua saudade corta, peito aço e navalha. A tua saudade corta, peito aço e navalha. O coração fica abrindo, bate uma outra falha. E os olhos se enchem d'água e até as vidas se atrapalham. São cantigas que não tem jeito da gente não se emocionar, né? Que nasceram ali com cheiro de terra, com cheiro de raiz. Gente, como é que vocês percebem hoje? Teve uma invasão muito grande dessa música moderna, dessa música sertaneja moderna. Mas a gente resiste com muita força a essa música de viola. Vocês que estão sempre ali no mercado novo, em contato com outros violeiros, graças a Deus é uma tradição que não vai se acabar, né? Não vai se acabar. Tem bastante tempo lá já e você vê que isso aumenta, né? O povo, você vê que tá frequentando mais também, né? Eu comecei a frequentar desde pouco tempo, por questão de um ano mais ou menos, e tem crescido muito, viu? Tem algum projeto agora, inclusive, se você permitir falar, dia 12 de dezembro agora lá, já tá em andamento, né? Vai ter um encontro de violeiros lá muito bom, né? Bacana. Eu acho que esses encontros de violeiros que acontecem só ajudam a gente poder gritar com muita força que a gente quer falar de Brasil, né? Eu queria pedir que vocês deixassem o telefone de contato pra que as pessoas possam contratar esse show de Rony e Michael, essa dupla brasileiríssima. Deixa pra gente o telefone. Quem quiser tá contratando o Rony e Michael aí, o meu telefone é 997. 31 Belo Horizonte, é isso? Isso. 9769-9293. Vamos repetir. 31 Belo Horizonte. 9769-9293. 31, né? 99, 38, 98, 95. Repete pra gente. 0, 31, 99, 38, 98, 95. É porque é importante a gente deixar o contato porque é a possibilidade que as pessoas possam ligar, contratar esse belíssimo show. Estamos chegando aí próximo do final do ano. Tantos eventos que acontecem nas firmas. Tem uma dupla de mão cheia. Eu fico pensando que pra gente é uma missão poder cantar e poder te falar de Brasil nessas modas tão raízes, né gente? Com certeza. Eu acho que isso é uma missão que a gente carrega. Queria muito agradecer vocês pela presença no Viola Brasil, trazendo essa musicalidade tão raiz pra gente. Obrigado, Rony. Obrigado, Michael. A gente se agradece, né? A gente se agradece, né? A gente se agradece, né? A gente se dá a oportunidade pra gente estar aqui no seu programa. Muito bom. E quem sabe, logo, logo lançando o primeiro CD, o seu pessoal. Se Deus quiser. Queria mandar um abraço pro Dudu, Dudu que é da equipe aqui da TV Horizonte. Que a gente brinca que é o produtor da TV. Trouxe vocês aqui pra gente, fez o contato. Obrigado a ser de casa, de ter deixado o Viola Brasil chegar mais uma vez levando essa musicalidade tão raiz, tão brasileira. Até semana que vem com um novo programa, mas vamos acabar com a cantoria dessa dupla Rony e Michael. Meu pagode é um pé de vento e a Viola é um trovão. Ela dá o sentimento aumentando a giração. O pompeio da Viola entremece o coração. Sapateia, rapaziada, levanta, feira no chão. Por muito tempo essa Viola fez um povo arrepiar, a multidão aplaudia, a plateia deverá. As mãos no meio do pagode, só falta a bela falar. Esta Viola pagodeira eu gosto de pontear. No dia 15 de outubro chorou o meu Brasil inteiro. A perda de um grande mestre, o meu tempo de goleiro. O maior de todos os tempos, o campeão pagodei. A eterna majestade, o saudoso, se é um da rei. O som da sua Viola ficou aqui no Brasil. O balanço do pagode, coisa igual nunca vestiu. O barquinho não canta mais, o trono se dividiu. Porque o mestre tinha um carro... ... 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